E aí, rapaziada, tudo bem? Noite bonita, né? Tranquila? Para de falar um monte de baboseira e despasta esse maluco daí, Maiko. Fica aqui, tá, Babi? Sabe como é esse jeito de menina rica? Quer dizer, rica não. Ela é dura, esse carro é emprestado, não é, Babi? É sua amiga, ela? É. Você deveria andar melhor acompanhada, hein, Maiko? Tem várias maré chuteiras por aí. É, eu sei. A minha mãe vive... Vem cá, você me chamou de... Maiko? Como é que esse sujeito sabe seu nome, Maiko? Como é que você sabe meu nome, hein? Não se fala outra coisa, Maiko. Goleiraço, rapaz do Nacional. Não é você? Oi, Babi. É, rapaziada, gente boa. Pô, meu irmão, você só vai lá, pô. Pô, meu irmão, eu te ver, cara. Pô, meu irmão, eu te ver, cara. Pô, meu irmão, eu te ver, cara. Não, 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 tira uma foto. Tira uma foto, meu irmão. Vem, Babi, tira uma foto, tira uma foto. Ah, não, você quer tirar foto? Não é eu, hein? Não, coloca aqui, ó. Como é que o nome? Negro Tibuço. Tibuço? É, com Cercidilha. Cercidilha, é muito legal. Ah, vocês são maneiros. Negro Tibuço. Cercidilha. Bom, meninas, eu e o Fred, a gente tem uma notícia pra dar. Eu espero que vocês tentem receber com a maior tranquilidade possível. Ai, mãe, falando assim, você tá deixando a gente nervosa. É alguma coisa com a saúde do Fred, mãe? Aconteceu alguma coisa? Não, gente, eu tô bem. Não tem nada a ver com isso. O que que é, então? Eu... Mãe, fala você. O Fred e a Júlia vão ter um bebê. O quê? Caraca! Eu avisei que a coisa era séria. Fred, você transou com a Júlia sem camisinha? Eu sei que eu pisei na bola. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito nada disso. Mas agora não tem mais jeito, né? Ah, não, peraí. Eu não tô entendendo. Você não tava namorando com a Laura? Eu tô. O que rolou com a Júlia foi antes. Só agora? Ela descobriu que tava grávida? Não, ela já sabia um tempão. E ela até me contou. Mas aí veio o lance da pancada na cabeça e eu esqueci. E aí ela achou que eu tava enrolando pra eu assumir o filho. E não tocou mais no assunto. Até hoje. Gente, que confusão. Ai, Fred, e agora? Como é que vai ser? Ô, Fred, você não vai ser desses caras idiotas que engravidam uma garota e não assumem, não, né? Não, eu e o Fred a gente já conversou e ele vai assumir a responsabilidade dele, sim. Só que nós três. Quer dizer, eu, você, Catarina e você, Duda, a gente vai ter que ajudar e muito. Certo, você é um doido, um maluco. Mas, no que eu puder ajudar, pode contar comigo, viu? Caraca, mané. Vou ter que aprender a trocar fralda. E o pai, mãe, já tá sabendo? Ainda não. Mas daqui a pouco ele tá aí pra gente conversar. Ele vai querer comer meu fígado. Ah, vai. Bom? Coragem. Oi, Cláudia. Oi, Fausto. Boa noite. Boa noite. Olha, vocês me fizeram pegar um trânsito e tanto, viu? Afinal de contas, o que aconteceu aqui de tão importante que não podia esperar até amanhã? Fausto, acho melhor você sentar. Deixa de bobagens, Cláudia. Não tem susto que possa me dar nessa casa mais. Que bom ouvir isso, né? Que foi que se aprontou dessa vez, hein, Dona Catarina? Não foi a Catarina não, pai. Fui eu. Ah, Fred. Vamos, gente. Fala de uma vez o que foi que aconteceu. Então, Fausto, eu e você, nós vamos ter um neto. Como é que é? O Fred vai ter um filho, pai. Você não podia fazer uma besteira dessas, Fred. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Fausto, calma. Como é que você quer que eu tenha calma, Cláudia? O meu filho vai ser pai aos 17 anos. A vida dele acabou. Pai, ninguém tá dizendo que o problema não é sério. Mas não exagera. Também não é o fim do mundo. Não. Do mundo, não. Mas da vida do seu irmão é o fim, sim. O Fred tá na idade de estudar. De morar fora do país pra aprender o idioma. Não de limpar bunda de nenê. Que que é isso? Fausto, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente vai ajudar, poxa. Essa família já passou por cada uma e a gente tá aqui vivo, ué. Não tamo? Cláudia, você não tá entendendo a gravidade da situação. O Fred é epilético. Eu não consigo cuidar nem dele mesmo. Quanto mais de uma criança. Obrigado por ter me chamado de inválido, pai. Era tudo que eu tava precisando agora. O que que foi? Eu falei alguma mentira? Não precisava ter ofendido o Fred, né, pai? Tchau. 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 Tchau.